Olá, eu sou a Jess. Bem-vindos ao meu VitaBlog. Normalmente os velejadores escrevem diários de bordo, mas não posso ficar meio ano sem a cra. Planeio ser a pessoa mais nova de sempre para dar a volta ao mundo do barco, sem parar e sem qualquer assistência. Jess, a capitã, percebeste? Vai correr, vai. Aquele barco é minúsculo para pôr uma criança e mandá-la para o mar. Se estão só à espera que ela falhe, ela não pode voltar na moda baixo. Se é vermelho ao anoite cedo, nada a temer. Se é vermelho na alvorada. Atenção redobrada. Oh meu Deus, é assustador. A maior parte do tempo tenho por favor e duvido de mim mesma. O mundo pode ser um lugar difícil, mas... mas também é mesmo... muito bonito. Se deixares que a dislexia te leva melhor, ficas perdida no meio do mar, não é? Isto é perigoso, ok? Porque não poupas só por uma vez! Sinto-me sozinha. É quando as coisas correm mal que o teu verdadeiro caráter se revela. e neste momento estou a ver uma mulher forte, dedicada e persistente. e neste momento estou a ver uma mulher forte. E neste momento estou a ver uma mulher forte. Amém.